Portugal, 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 agora é a hora de fazer o meu país mudar, eu vou com Portugal. Parece incontornável que a Aliança Democrática ganhou as eleições e o Partido Socialista perdeu as eleições. Em face da vitória eleitoral, é a minha expectativa fundada que, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, depois de ouvir todas as demais forças políticas, me possa indigitar para formar governo. O meu compromisso é, no respeito pela vontade hoje expressa de forma livre e democrática pelo povo português, cumprir a mudança. A mudança vai-se cumprir com um novo Primeiro-Ministro, com um novo governo e com novas políticas. Sabemos que o desafio é grande. Sabemos que vai exigir grande sentido de responsabilidade a todos. Sabemos que vai exigir da nossa parte e da minha, em especial, grande capacidade de diálogo e tolerância democrática. Mas, em respeito pela vontade livre do povo português, nós temos de dar ao país novas políticas e cumprir o programa, a base do programa que foi hoje sufragado. Obrigado. 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 Obrigado.